Olá, eu sou Maria José e estamos em Temperos e Sabores. Hoje numa receita rápida e a pedido de muita gente, vamos fazer um glacê simples de açúcar em pó, açúcar de confeiteiro. Para cobrir bolos, pastéis, qualquer sobremesa que precise de um glacê, este é o glacê perfeito. É muito rápido de fazer e muito simples de verdade. E para fazê-lo só precisamos de dois ingredientes. Precisamos de açúcar em pó, açúcar de confeiteiro, logicamente, e água. Ou então podem utilizar algum sumo da vossa preferência. O sumo mais comum para utilizar num glacê é o sumo de limão, porque deixa um sabor de citrino incrível. Também podem usar sumo de laranja, fica muito bem. Mas podem usar qualquer sumo da vossa preferência. Com qualquer um se pode fazer o glacê. Neste caso eu vou fazer o glacê básico, que é o que se faz com água. Que é o glacê que nós encontramos em qualquer sobremesa, nas donuts ou qualquer outra sobremesa que tenha glacê. É este o glacê que leva. E é o que vamos fazer hoje. Então vou dar-vos os ingredientes com as suas quantidades exatas. Uma chave na xícara de açúcar em pó, açúcar de confeiteiro, que é igual a 160 gramas, igual a 9 colheres de sopa. E vamos precisar, neste caso, 3 colheres de sopa de água. Porque vamos já usar, por cada 3 colheres de sopa de açúcar em pó, 1 colher de sopa de água. Portanto, para 9 colheres de sopa de açúcar em pó, precisamos, 3 colheres de sopa de água. E vai ficar a consistência perfeita do glacê que nós queremos fazer. Lembrem-se que se quiserem usar algum sumo da vossa preferência, em vez de utilizar água, as quantidades são as mesmas. Então, vamos começar. Uma colher de sopa. 2 colheres de sopa. E antes de continuar adicionando água, vou misturar isto um pouco. Que é para começar a integrar o açúcar na água. E assim, ele já começa a dissolver. Agora vou colocar a terceira colher de sopa de água. E aqui já temos líquido suficiente para as 9 colheres de sopa de açúcar em pó. Agora temos que bater muito bem, mas muito bem mesmo, para fazer um creme homogéneo, perfeito. Este glacê está no ponto perfeito. Assim deve ficar sempre o glacê. E este é o glacê básico que precisamos para colocar em qualquer sobremesa que precise de um glacê. Agora, se vocês quiserem dar outro sabor neste glacê, podem adicionar essência de baunilha, ou podem adicionar alguma outra essência da vossa preferência e fica muito delicioso. Isso fica a vosso gosto. Eu agora vou usar este glacê para colocar por cima de um bolo inglês, para vocês verem como fica. E já que estão no canal, subscrevam-se e depois cliquem no sininho para ativar as notificações. Deixem os vossos comentários. Sigam-me no Instagram e na minha página de Facebook, que ambas chamam-se Temperos e Sabores. E preparem este glacê assim, para vocês vão gostar. Agora vamos colocá-lo por cima do bolo inglês. Tenho aqui o bolo inglês. Tenham a atenção que no momento em que vocês coloquem o glacê em cima do bolo ou do pão de ló, ou no lugar onde vocês estiverem a colocá-lo, ele começa logo a ficar mais duro. E passados uns minutos, ou passado algum tempo, ele já vai tomar a sua consistência mais durinha. E aqui temos o nosso bolo inglês, já banhado com o glacê que fizemos. Espero tenham gostado desta receita e preparem este glacê assim, porque vocês vão gostar. Vou me despedir e vemo-nos na próxima receita rápida. E até lá. Tchau!